Olá pessoal, hoje a gente tá aqui pra gravar o que tem no nosso baú. A gente já gravou um quando a gente era pequena, a gente tinha que adivinhar o que tem na caixa. Só que agora a gente vai mostrar os brinquedos que a gente mais gosta. O que será que tem aqui dentro? Vocês querem saber? Então não saia daí e assista o vídeo até o final. Aqui no nosso baú tem nossos brinquedos favoritos. Outro brinquedo favorito é Yasmin e os meus brinquedos saídos da Bincol. Então vamos abrir? Quem vai abrir primeiro? Eu. Yasmin tira um brinquedo seu favorito. Eu vou pegar... Eu vou pegar surpresa, sim, eu vejo. Tá aqui na cima. E agora eu não vou alcançar. Ah, quanta coisa legal! Então... E a primeira coisa se chama Selkoo. Selkoo. Pessoal, essa é uma máquina de costurar que eu já gravei aqui. Eu gravei com a minha prima Michelle. Eu amo essa máquina de costurar. É muito legal. E ela costura de verdade. Aí as minha prima dela já gravaram esse vídeo. Coloca um pouquinho do trestinho do vídeo aí. Onde é que eu tenho o teu pai? Espera aí, espera aí. Espera aí, espera aí. Espera aí, espera aí. Mostra aí, ó. Olha aí. Aqui no meu tio. Pessoal, eu tentei pedir o Natal, só que não deu tempo. A minha avó que deu. Eu gostei muito. Agora é a vez da Nicole. O que será que tem na caixa dela? Eu ainda não sei. Um, quatro e um, quatro e um aqui, pessoal, assim tem. Três Nerfs. Na verdade, tem duas Nerfs e uma arte flecha. Pessoal, eu gosto muito de Nerfs, essas são as minhas suízas, mas da ceia aqui embaixo. Pessoal, aqui tem um botãozinho roxo Que quando você aperta Ele brilha aqui É como se fosse uma mira laser Agora vou demonstrar Tenho certeza Eu estou corredindo em algum lugar E se na câmera? Pessoal Pessoal Nunca pode deixar uma dor enfermada Porque ela pode espalhar e machucar alguém Vocês viram o que aconteceu? Você carrega assim Aqui vem um negócio que fica aqui E quando você empurra para baixo Vai fazer assim Você abre e empurra para baixo E as varas vão estar aqui Não vai ter base Se você não carregar Mas quando você estiver com bala Vocês enfiam aqui Depois você... Depois quando você faz assim já está carregado Tem que tomar cuidado Quando você for fazer isso Guardar, faça alguns dias e deixar Tem... Ah... Pessoal, essa daqui tem quatro tiros e tem uma mira também aqui Ela é bem legal Foi a minha primeira noite Então pessoal Foram esses meus brinquedos E agora é a minha vez Pessoal, olha pessoal Olha pessoal Esse é o meu avião dos shoppings Tem uma escada aqui para sumir e descer Só que como é difícil Dá para abrir aqui Olha, dá para abrir E tem um porta-alas Para você guardar várias coisas Tem janelinhas E também tem retraso aqui do lado E também tem asas É bem legal E pessoal Não se esquece de se inscrever no canal Esse avião a gente comprou lá em Orlando Eu gostei muito dele Pessoal, a gente gravou lá na Tower World Só que essa loja Dá para deixar mais Porque ela já fechou Que pena Que pena, né pessoal Ainda bem que a gente foi o primeiro Antes de fechar, né Agora é minha vez de mostrar Vou deixar um olhar para o final, né Esse brinquedo aqui se chama Simon Chamo de Gênios Pessoal, esse brinquedo Vocês já devem saber como é que brinca Mas a gente vai mostrar de novo Esse aqui é o que eu quero ser por sua Depois vai ficar uma luzinha aqui no verde E você clica Vai falar para clicar no verde E você clica no verde Vai falar para clicar no verde E foi no vermelho Você tem que clicar nesse, nesse Do que aceitar um Esse, esse, esse Esse, esse, esse Esse, esse, esse Esse, 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 esse Esse, 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 esse Esse, 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 esse Mas gente Como vocês viram É muito legal esse brinquedo Dá para brincar a família toda Pode brincar até o máximo de mil pessoas E não tem idade para brincar disso Pessoal, agora é a minha vez Minha terceira vez Eu gosto muito dessa caixa de LOL A gente já gravou vários vídeos de LOL Abrindo LOL Com a nossa primeira Michelle Essa é a minha coleção de LOL Alguma LOLs minha existiu aí dentro Olha Tem muitas LOLs, olha Tem bastante Tem LOL confete, LOL série glitter Tem série pets Minha LOL sister Tem vários tipos de LOL Até falso Gente, a gente vai deixar o melhor brinquedo Melhor brinquedo por chuva Melhor brinquedo Melhor brinquedo Tá fazendo água Tá fazendo água Gente, esse brinquedo que a tua água tá fazendo Esse aqui se chama Privada Maluca É bem legal A gente já fez um vídeo desses A maioria dos brinquedos a gente já fez um vídeo Coloca um trocinho do vídeo aqui. Dois! É bem legal, a gente adora esse brinquedo. A gente gosta bastante desse vídeo. Tem alguns que faz bastante tempo que a gente gravou. Agora é o meu último brinquedo que eu mais gosto. Pessoal, é bem legal esse diário. Eu ganhei lá em Orlando de aniversário. Junto com olha, junto com avião. Olha pessoal, vem com uma chave aqui atrás, olha aqui, daí você vai pegar aqui... O que é mais chato desse brinquedo é que se você pegar a chave, deixar dentro e fechar, nunca mais dá pra abrir. Mas quando você for guardar, você guarda aqui, né? Claro. Tia, não pode esquecer. Depois você pega aqui e volta aqui. É bem legal o diário aqui, gente. É lá da Disney. Aqui tem uma luzinha, luz negra. Você aperta aqui, olha. Tem pessoal. E luz negra. Que uma pessoa faz trabalho. É luz negra. Também tem uma bolsinha. Aqui tem um elástico que eu mais sabia. Tia, professor. Pessoal, aqui as pessoas tem esse botão. E as pessoas fazem a briga. Pessoal, tipo as pessoas fazem a briga. Depois você aperta esse botão, daí aparece a luzinha. Olha, tem luz negra, tem luz normal e luz negra. É bem legal. Eu amo esse diário. Eu ganhei de aniversário. Então pessoal, esse foi o último brinquedo da Yasmin. O favorito dela. E o meu favorito é esse. O Fantástico. Eu vou falar para vocês qual é o meu último brinquedo. Pessoal, eu amo jogar bola. Na minha escola, eu tenho alguns amigos e um deles vem algum dia na minha sala para jogar comigo. Que é o Guilherme. Eu faço futsal na escola. E o meu brinquedo favorito é a bola de futebol. E o meu sonho é participar da seleção da escola. Por isso que eu estou treinando muito. O jogador que eu mais gosto, eu sou fã do Cristiano Ronaldo. E uma coisa de bem legal. Tem um furinho aqui, gente. Que você bota o fone, daí ele sai música. Deve escutar música. É muito legal. Eu sou o Cristiano Ronaldo. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deem seu like, seu joinha. E não esqueçam de ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Pessoal, quem não esquece, não sabe o que está perdendo. Então, se inscreva no canal. Comenta aqui qual é o seu brinquedo favorito que você tem. Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. E esse é o brinquedo que a gente mais gosta.